Fala rapaziada do canal! É sim, viu? Mas agora bora colocar um escapamento esportivo nessa Titan 150 2005 5? Não né? 2008, mas tá com as faixas da 2005 pessoal, viu? O dono não queria acreditar, mas ele foi olhar e realmente foi Ele achou que a moto era até um cabrito Aí o cabrito disse assim, rapaz, o que é um cabrito? É uma moto que é um pedaço de um pedaço de outro, viu? Não bate no documento Mas não é o caso dessa não pessoal, bora lá Rapaziada, pra quem não sabe, ele comprou O dono dessa moto comprou esse escapamento aqui, ó Aqui vem dizendo que é segurança, né? Tem o selo do Inmetro, né pessoal? Mas selo do Inmetro a gente pode fazer em qualquer lugar Brincadeira pessoal, viu? Mas tem um documentozinho certificado direitinho, ó O nome desse daqui é o Papalegos 8, pessoal Que é o Boquim 8, ó Olha aqui rapaziada, certo? Bora colocar aqui e instalar na moto do... É da Protó, pessoal, da Protó, certo? Ele comprou no Mercado Livre, foi? Ele comprou no Mercado Livre, só que detalhe Aqui vem com uma diferençazinha de tamanho, pessoal Aqui vem com uma diferençazinha de tamanho Aí quando ele apertava Rasgou aqui, ó Aí a gente diminuiu aqui, cortou Diminuiu mais esse braço pra ele chegar mais perto da moto Né? E tava muito afastado Bora colocar ele aqui na moto e vamos testar Ver como é que é o barulhinho desse escapamento Rapaziada Eu nunca mais tinha feito vídeo, né? Instalando um... Ah, outro detalhe Aqui na cidade não tem pra vender escapamento Porque senão os caras vão Pega a sua moto e levam pro pato Rapaziada Brincadeira Leva não, mas caba embaixo Pra esse negócio Viu? Tô brincando Eles não levam não, mas eles pegam no pé, viu? Pega no pé Deixa eu botar a minha aqui assim Bora colocar Rapaziada Se você já usou o escapamento desse daqui Deixa nos comentários Deixa eu ver aqui Deixa eu botar um pouco mais perto Que é pra vocês verem como é que tá sendo a montagem aqui Pronto Bota aqui, pessoal Olha É aqui, mas às vezes o que que acontece? Às vezes a galera quer colocar um escapamento barulhento Mas exagera A galera faz Cara, eu vou te ser bem sincero Eu tô ficando velho mesmo Quando é de noite, assim, uma hora da manhã Às vezes eu tô acordado, né? Aí eu passei aqueles caras na pista Tem um cara que ficou passando Tá, 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 tá Eu tinha um filho de uma mãe desse Mas é chato mesmo, pessoal Os caras realmente reclamam Porque realmente tem cara que exagera Quem anda mesmo realmente Pra moto desenvolver Tudo bem Bacana, viu? Mas tem gente que bota só pra zoeira mesmo Só pra ficar Agora quando for nas políticas Nas passeadas Pode arrochar, pessoal Vai ter Esse ano, pessoal O negócio vai ser de com força Rapaziada Sabe qual é o melhor disso? Pra quem é mecânico Muita quebra de motor Meu filho De estimbreagem vai pro espaço ligeiro Galera chega em peso Mandando tirar escapamento Mandando rolar escapamento Solta Pronto A galera da oficina faz festa Rapaziada É a única hora que eu acho bom Nessa temporada É só isso Nada mais do que isso É bem legal Bora Bora, rapaziada Senta Se inscreve aí, rapaziada Se você não é inscrito Se você já é Tá acompanhando esse vídeo Deixa o like, viu? Ativa o sininho E porque senão o Benito YouTube Não entrega meus vídeos, viu? Ele tá nesse certo De eu postar um vídeo hoje Ele só vai entregar com três dias depois Né? Tem muita gente reclamando Aqui nos comentários Dizendo que não tá recebendo Notificação Certo? Não tá recebendo notificação É quando eu solto o vídeo Pra quem não sabe Eu posto vídeo Sempre do dia Que foi feito Tipo assim O vídeo que foi feito Naquele dia Já é lançado o mesmo dia Certo? Poucos vídeos Que são de algum outro dia Às vezes Quando eu tô sem tempo Aqui, rapaziada Esse escapamento O dono já botou Eu já escutei O barulhinho dele É bem legal Certo? Ele não é um escapamento Barulhento demais É um escapamento Que realmente Ele dá pra você Amenizar o barulho dele Indo devagarzinho Viu? Indo devagarzinho Dá pra amenizar legal Viu? Bora colocar aqui Esse escapamento Ele segura aqui Onde fica o O parafuso Que segura a mesa Pessoal Que firma a mesa Viu? Deixa eu só apertar aqui Pronto, rapaziada Finalizado Deu um BOzinho aqui Acabou de espanar Uma rosca aqui Que maravilha Mas tudo Deu certo E no final É igual o ponto de fada Tudo dá certo Aí a gente Tirou isso aqui Essa dimensão Veio errado Eu cortei um pedacinho Acabou ficando próximo demais Mas a distância Ficou Filé do gato Rapaziada Bora ligar essa mão Bichona Pra ver como é que ficou aqui Eu ia ligar daqui Na tampa Cadê a chave Cadê a chave Aqui, rapaziada Você já Conhece um cara Que é dono de casa Quando ele bota Uma liga dessa Na moto Viu? Aí, pessoal É pra amarrar As compras Os quilos de arroz Que tá Começando a ficar Em falta, né, rapaz É devido A tragédia lá No Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, né? Isso É, sim Aí, rapaz Um painelzinho digital Ah, só ressaltando, pessoal A galera aqui Tá fazendo um recolhimento De produtos não perecíveis Roupas, cobertores Colchão Também pra mandar pra lá Bem legal Gostei demais da ação, né Também do pessoal Tão se organizando Tão se reunindo Pra mandar pra lá Bem bacana E principalmente Num momento tão difícil desse Tem muitas coisas Que eu vi lá, pessoal Que me encurtou o coração Até aquela cena lá, né Do bebê, né Que tava boiando E a gente que é pai Principalmente eu que sou De uma bebezinha, né E a gente fica muito emotivo Demais E realmente é uma situação Bem complicada Tá? Mas bora lá, rapaziada Bora testar essa bichona aqui Pra ver como é que tá Ó o barulhinho, rapaziada Ó Ele é bem silenciosinho, pessoal Ele não é barulhentzão, não Bora lá Se você puxar devagarzinho Tá escapando? Tá, tá escapando Tá dando uma escapadinha Bem aqui, pessoal Mas aqui é coisa de você Colocar somente o anel Da boca de fogo E fica tudo certo Vou dar uma aceleradinha Mais forte agora Já que o óleo já subiu Se acelerar forte, pessoal Ele dá um barulhinho, viu Mas se andar na manha Você nem escuta, rapaziada Silencioso Que é uma beleza, rapaziada Tá aí Montagem Ficou um pouquinho Falta Escapando aqui Mas ele vai levar Um anelzinho da boca de fogo E ele coloca lá Que ele consegue tirar ele mesmo Tá? Então pronto, rapaziada Valeu E até o próximo vídeo Tá? Pra quem usa um escapamento Teste aqui Diga aí Quanto vocês pagaram nele Quanto você pagou nele? 180 Ele pagou 180 Nesse... No Mercado Livre, não foi? Teve frete? 20 de frete Pronto 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 Tu botou a ponta girar onde? No CDI No CDI Certo Prontinho, rapaziada Show de bola Pronto Pronto